Música Decreto que regulamenta a lei de defesa sanitária animal vai passar por alguns ajustes. E quem fala sobre esse assunto agora é a Ana Carla Vidor, que é médica veterinária do Departamento de Defesa Agropecuária da Secretaria da Agricultura. Bom dia. Bom dia. Então, antes da gente falar sobre os ajustes, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que diz o decreto 50.072 barra 2003. Esse é um decreto que prevê normas sanitárias para todas as espécies de animais. Então, na verdade, são exigências sanitárias que estão presentes em legislações federais, algumas poucas em legislação estadual. E esse decreto nada mais fez do que compilar essas exigências num instrumento único que a gente pudesse utilizar nas ações de fiscalização em defesa sanitária animal. Então, esse decreto prevê ações em várias doenças e em várias espécies, tanto em bovinos, suínos. Então, ele dá um respaldo para que as ações de defesa sejam executadas e que a gente consiga manter o nosso rebanho livre de doenças. Quando é que esse decreto entrou em vigor? Esse decreto foi publicado em fevereiro e ele entrou em vigor em 1º de maio. Então, a partir de 1º de maio, as reglamentações passaram a ter força de lei, força de lei não, força legal. E a partir daí, todas as irregularidades cometidas a partir de 1º de maio, elas são passíveis de multas previstas nesse novo decreto. De quanto deve variar essa multa? Essa multa varia de 60 UPFs até 20 mil UPFs, depende da gravidade da irregularidade. 60 UPFs significa o que em termos de reais? Significa em torno de 800, entre 800 e 900 reais. É uma multa alta, né? É uma multa alta, mas se a gente for analisar o prejuízo econômico que o Estado tem de uma maneira geral para uma doença, por exemplo, como febre aftosa, que fecha o mercado internacional de todas as carnes, não é só de carne bovina, é da carne suína também, da carne de aves. Então, o impacto financeiro que a ocorrência de uma doença dessas causa no Estado é muito superior a uma multa de 60 UPF, que às vezes um produtor isoladamente acaba colocando em risco todo o rebanho do Estado. Então, infelizmente, a gente sabe que existem dificuldades no cumprimento de legislação em várias áreas. Então, para que a gente consiga ter um efeito que realmente seja, que é necessário para a gente manter o nosso rebanho livre de doenças, a gente precisa ter um argumento forte e, infelizmente, é a multa. Fiscalização sem multa é muito difícil de funcionar. E os ajustes, na verdade, que devem ser feitos neste decreto? Então, com relação aos ajustes, nós tivemos várias reuniões e, depois da vigência do decreto, nós fomos procurados por instituições, sindicatos de leiloeiros, MTG, várias instituições que ficaram, assim, um pouco preocupados com algumas questões mais específicas do decreto. Então, agora, o nosso intuito é, nesse segundo semestre, fazer ajustes que vão ao encontro do que nos foi solicitado. Então, por exemplo, o trânsito de equinos, que deu bastante polêmica. Então, as multas para alguns casos de trânsito de equinos, elas estão suspensas até 31 de dezembro. E esse período a gente tem, então, para ajustar. Bom, mas quais são as situações que realmente precisa de GTA? Tem muita dúvida, assim, ah, eu quero só dar uma volta perto aqui da minha fazenda, eu vou precisar tirar GTA ou não? Então, esse tipo de resposta que nós queremos dar. E aí, por meio, a gente está trabalhando com instruções normativas. E a gente pretende publicar, então, normatizando uma série de questões que não ficaram claras no decreto. Então, se for necessário alterar o próprio decreto, isso também está sendo discutido. Então, basicamente, ajustes passam pelo trânsito de equinos e a fiscalização de aglomerações animais. Que aí foi uma demanda mais específica do Sindiler, que é o sindicato de leiloeiras. Nós fizemos já reuniões com eles. Os próprios colegas também têm sugerido algumas alterações. E a gente está trabalhando para aprimorar algumas ações propostas no decreto, sempre buscando melhorar e que as nossas ações sejam efetivas e dentro da realidade que a gente vive. Agora, e aquele produtor que ainda tiver dúvidas com relação à aplicação desse decreto, onde ele deve procurar, na verdade, informações? O produtor, ele deve procurar a inspetoria do seu município. 248 inspetorias tem no estado. Ele pode procurar. Tem no site da secretaria a localização delas. Se ainda assim ele continuar com dúvida, ele pode entrar no site da secretaria. Lá tem e-mail das pessoas que trabalham no nível central. Tem os telefones. O nosso telefone geral é 3288-6200. Tem vários programas sanitários. Então, ele pode entrar em contato especificamente com o coordenador do programa ou de sanidade suína, sanidade avícola ou febre aftosa. Mas o ideal é que ele procure o veterinário que trabalha na inspetoria do município dele.